Boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Eu vou começar agorinha, só estou liberando todos os comentários para não ter problemas. Boa noite, tudo bem, Márcia? Estou só configurando alguns detalhes aqui da live. É porque da última vez estava bloqueando as perguntas, mas pode ir mandando sua pergunta, tá bom? Vou falar sobre pets, sobre estresse, sobre alguns detalhes que nós precisamos entender. E para poder proporcionar uma boa qualidade de vida para os nossos pets, tá bom? Hoje ficou definido que eu vou fazer as lives apenas na terça e na quinta-feira. Então, se você tem dúvida e eu não respondi ela hoje, anota e comparece nas lives. Terça e quinta-feira às 19h30, tá bom? No restante dos dias eu vou estar tirando as dúvidas em forma de vídeo. Mas em live está ficando um pouco puxado para mim, para a minha saúde. Está fazendo na frequência que eu estou fazendo todos os dias, tá bom? Não vi. Você pode me passar esse link dessa matéria? Eu queria ver a marca, essas coisas, até mesmo para me precaver. Hoje eu passei mal o dia inteirinho e acabei não vendo nada. Eu tenho crise de enxaqueca e eu não estava conseguindo enxergar direito. Então, eu passei muito mal hoje por causa dessas crises de enxaqueca. Mas se você puder me passar o link, eu vou dar uma verificada. O que eu fiquei sabendo e que os veterinários aqui estão loucos é que a varíola do macaco teve o primeiro caso em cães, tá bom? Importante saber disso. Porque alguns casos estão passando para cães, tá bom? Então, nós precisamos nos precaver, cuidar sempre da higiene, contato. Se está doente, evita contato com o cão, tá? Na dúvida, né? É bom se precaver. Mas é muito importante a gente ter esses cuidados com petisco, com ração, com sachê. Porque, geralmente, é um alimento que tem um shelf life. Shelf life é templo de prateleira. É muito grande, tá? E esse shelf life, estando muito grande, dá muita possibilidade de maior armazenamento. Então, assim, a ração vai estar com a validade em dia, vai estar tudo bem, mas, às vezes, não está tudo bem. Às vezes, foi mal armazenado, há muita incidência de luz. Às vezes, tem umidade no ambiente, pode passar para a ração. E a ração, o petisco e todas essas coisas, são alimentos de origem animal. Onde há muita possibilidade de ter contaminação de esterística coli, salmonella e bactérias muito graves que podem causar muitas doenças para os cães e para os gatos, entendeu? Então, a gente precisa ter muito cuidado em armazenamento, tá? Vocês já pararam para se perguntar por que a ração dura tanto tempo? Vai carne lá, vai um monte de coisa. E por que isso não tem que ficar na geladeira? Porque a gente desidrata, tá? Quando a gente processa a ração e passa por todo o processo de extrusão para fazer a ração, o alimento é muito cozido e tirado toda a água desse alimento. Mas, se a gente, por acaso, volta essa água, acontece algumas coisas com essa ração. Tem proteína lá, tem carboidrato lá, tem lipídio lá. Tudo isso é alimento de bactéria. Então, tem que ter os cuidados, tá bom? Alimento é coisa séria. Por isso eu sou tão contra alimentação a granel. Por um tempo ficou proibido e agora voltou. Porque quase todos os lugares que vende a granel sempre vai ter esse problema de armazenar errado, tá? E olha que eu compro ração a granel. Mas eu olho direitinho antes de comprar. Eu comprava, né? Não compra atualmente, mas, por exemplo, se acaba a ração, alimenta alguns mais de rua, já comprei a granel sim, tá? Teve um gatinho resgatado, a gente comprava a granel pra ele. Mas tem que ter o cuidado. Tem que ser numa loja que você confia. Tem que conhecer o armazenamento pra evitar esse tipo de probleminha. Bom? Vocês têm alguma dúvida? É... Vocês sabem se tá indo as perguntas, se não está indo. Boa noite. Um abraço, pessoal aí de Assis, São Paulo. Pois é. Então, eu não sei se você tava aí. É... Varíola dos macacos tá passando pra cachorro, viu? Tem que ter esse cuidadinho especial com o higiene. E prevenir essa doença aí. Você tá com suspeita de estar? Não entre em contato com o seu cachorro. Eu fico muito grato de você ver. Tomara que não seja nenhuma das macacos aqui que eu estou utilizando. Mas é tão complicado essas coisas, porque às vezes, por causa de um problema, às vezes nem é da marca e sim do distribuidor, mancha a marca inteirinha, né? Eu gostava muito de um remédio que eu usava muito nos meus pacientes. Chama ranitidina. A ranitidina teve um lote dela que contaminou. Ela parou de produzir e foi tirada completamente do mercado brasileiro. E era um dos melhores remédios pra acidez, pra gastritis, que eu conheço. Então, assim, eu me prejudiquei bastante, porque contaminou um lote. Acho que foram 100 caixas da medicação. É seríssimo, né? Eu não tô falando que não é sério. Mas aí a gente ficou sem a medicação. A medicação agora só tem ela injetável no hospital. Não existe mais pra você comprar o comprimidinho e tomar. Qual pote é ideal para guardar a ração? Um pote totalmente fosco. Ele não pode ir em incidência de luz. E de preferência, guardar o saquinho dentro do pote. Não guardar, não tirar do saco. Porque o saco, ele foi pensado em manter a validade. Então, ele é todo aluminado por dentro. E isso ajuda muito a manter a gordura da ração dentro do pellet da ração. Dentro do grãozinho da ração. Porque quando a gordura sai da ração, ela tende a ir se depositando no fundo do pote. E pode rancificar. E junto com essa gordura, perde totalmente o sabor. A gordura na ração é o que segura o sabor dela. Não sei se vocês sabiam disso. Mas gordura é sabor. Ela segura o sabor da ração. Geralmente as coleiras antipuca e carrapato, elas são a base de alguma coisa. Tem algumas a base de amitrais. Tem algumas a base de... É uns princípios ativos aí que eles são repelentes, tá? O que que acontece? Usar repelentes é a melhor forma? Nem sempre é a melhor forma, tá? Mas é uma excelente pra evitar a picada do mosquito palha, né? Que é aquele que passa leishmaniose. Então, a melhor forma de prevenir a leishmaniose é através de repelentes. Mas a coleira é uma das melhores formas pra isso. Eu uso muito coleira. É uma coleira específica pra sarna de modésica, tá? Ela tem que ser de amitrasa coleira, o princípio ativo. Sarna de modésica é aquela sarna negra que dá nos cães. É... Porque o cão vai ficando todo... A pele vai caindo, os pelos e vai ficando tudo pretinho. É... O que mais? Eu acho que pra prevenir só o carrapato e a pulga eu acho fraco, tá? Mas pra algumas doenças isso é muito válido. Eu falo que eu acho fraco porque uma vez eu usei na minha e eu achei um carrapato debaixo da coleira. Então, assim... Eu duvido um pouco da eficácia, sabe? Minha cachorrinha tem a cama dela, mas ela fica deitando embaixo da cama. Eu queria saber o porquê. Porque ela está querendo fugir da luz. Eu não sei se você tem o hábito de ir pra cama e mexer ao celular ou deixar a luz um pouco ligada. Às vezes ela quer um ambiente mais escurinho e mais fresco. E debaixo da cama ela vai estar mais fresca, tá? Por causa que o ambiente é pequeno e ela vai estar sempre em contato com o chão. Vai ficar mais fresca. Às vezes ela está com calor na caminha dela. E às vezes também pra se esconder da luz, tá bom? Então, ela vai usar esses artifícios pros dois motivos. Ou o tamanho de calor e ela quer ficar num lugar mais fresco ou ela tá fugindo da luz. Ah, sei. Já usei, inclusive, tá? Esse Dental Care. Nossa, é uma pena, né? Dental Care e EVD. É uma pena esses petiscos. Muita gente usa, viu? Tomara que tenham recolhido aí do mercado. Porque, às vezes, os acidentes, a tendência é aumentar, né? Se eles causaram esse problema aí. Se eles não recolhem. Pode ir piorando, piorando, piorando. Ela repele ou é necessário que eles entrem em contato com a pele ou pelo cachorro? Ela tende a repelir. Mas se o carrapato já estiver, ele não vai cair. Entendeu? Esse é o grande problema das coleiras. Se o carrapato estiver lá, pode ser que ele consiga ir mordendo e ir caminhando pela pele do cachorro ou a pulga. Caminhando pela pele do cachorro e não caia. Mas evita do carrapato querer subir. Porque elimina um mau odor para os carrapatos que eles não querem subir. Alguns produtos é tão forte que chega a fazer o carrapato e a pulga cair. Mas os carrapatos hoje estão tão resistentes, mas tão resistentes, que eu, assim, tem o Simpariki, tem o Nexgard, eu prefiro, tá bom? Se for só para pulga e carrapato, tem o Simpariki e o Nexgard. Boa noite, Marta. Boa noite, Kátia. Tudo bem? Manda sua curtida aí e as suas dúvidas também. Não sei se ficou claro. É porque, assim, a coleira, ela é mais repelente do que qualquer coisa, mas ela também trata. Mas ela é muito fraco o tratamento dela. Já o Simpariki, ele vai mudar uma composição de pH e algumas coisas na pele. Quando o carrapato e a pulga picar, eles caem mortos. Então, o Simpariki, diferente da coleira e tudo que é tópico, eles controlam o ambiente. Porque a fêmea morre, tá? Já, geralmente, o animal que entra em contato com o veneno que há na coleira, ele cai vivo. Então, ele não controla no ambiente. Então, tem essa diferencinha. Por isso que é melhor os orais. Porque se matando a fêmea, não vai ter ovos e o seu ambiente vai ficando livre. Com umas duas, três levas de Simpariki, o seu ambiente tende a ficar completamente livre do carrapato e da pulga. Comentário que você esperou? Não, a doença do carrapato, supostamente, não deveria dar de novo, desde que curada corretamente. A grande questão é que a maioria das doenças do carrapato não são curadas corretamente. Inclusive, a bactéria está ficando cada dia mais resistente. Então, geralmente, as pessoas tratam por poucos dias ou não fazem o tratamento completo. Aí, sobra uma bactéria. Essa uma bactéria vai reproduzindo e reproduzindo. E essa uma bactéria era a mais resistente, porque ela não morreu. Então, ela vai passando a resistência dela para os filhos. E vai... A próxima vez que adoecer, vai ser bem mais difícil de tratar. O tratamento é bem mais longo. Só para vocês entenderem números. A Erlich, que é uma das doenças do carrapato, é 28 dias de tratamento com doxiclima. Se a Erlich não for matada, por exemplo, se você usou 21 dias e ela voltar crônica, a próxima vez que você for tratar, vai ser bem mais difícil de matar. E vai ter que usar a doxiclima por 48 dias, tá bom? Então, tem que fazer o tratamento certinho. A grande questão é o veterinário passar certinho, né? Eu já vi várias receitas de veterinários que passam por menos dias. Então, assim, é porque antigamente menos dias por dia. Hoje em dia, a bactéria está tão resistente, que se o veterinário não se atualizar e não atualizar as doses e as posologias, ele pode acabar receitando errado isso aí. Então, é muito importante estar sempre se atualizando, tá? E outra coisa que pode causar várias doenças do carrapato, é porque são várias doenças do carrapato. São 5 a 6. São 3 mais comuns, anaplasma, erlique e babésia. Mas existe o... Esses dias eu consultei um cachorro, é muito raro. Hepatozul. Hepatozul também é uma doença do carrapato. E tem as derivadas do anaplasma e da babésia. Não é a canis, tem os derivados lá e também são doenças do carrapato, tá? Mas cada um é uma imunidade. Então, é importante você observar qual doença que teve, porque o seu animal pode ter a outra, tá bom? Não sei se ficou muito confuso, mas... Mas se ficou, pode perguntar que eu tento responder o que ficou confuso. Oi, doutor. Pode falar sobre ração hipoalergênica para gatos? Vamos lá. Qual que é a grande dificuldade da ração hipoalergênica para gatos? O gato, quase toda a ração do gato vai peixe. E a ração do gato, ela tende a ir muitas proteínas. Vai o peixe, vai o frango, vai o bovino. E esse é o problema. Porque geralmente a proteína é que causa alergia. E como vai nas rações comuns várias fontes de proteína para o gato, a gente nunca vai descobrir qual é a fonte alérgica. Aí, o que que acontece? A maioria das rações hipoalergênicas, ela usa o salmão. Mas no gato, a tendência é o salmão não fazer bem também. Porque ele já comia o salmão em alguma das rações, entendeu? Então tem que ter esse cuidadinho. E tem que escolher uma ração realmente hipoalergênica. As rações hipoalergênicas de gato, geralmente elas vão ir essas proteínas que causam alergia. Só que na forma hidrolisada delas. Porque é como se fosse mais quebradinho. Então o organismo não sente tanto, tá? Então especificamente no gato, geralmente vai conter mais proteínas hidrolisadas do que fontes de proteínas diferentes. Na do cachorro, geralmente usa salmão e aí se dá certo. Agora no gato, eles tendem a usar algumas proteínas vegetais e proteínas hidrolisadas, tá bom? Uma pergunta. Como que é o vômito do seu gato? As pessoas tendem a confundir vômitos com a regurgitação. O gato, ele é um animal que ele é muito sensível no seu estômago. Então se ele comer rápido, ele regurgita. Se ele comer muito, ele regurgita. Se o alimento estiver com gosto forte, ele regurgita. Só vai ser vômito quando tiver uma espuma. E tiver ou conteúdo ou nenhum conteúdo. Tá? Mas tem que ser espumoso, pode ser amarelo, pode ter diversas cores. Mas quando o vômito é somente um canudo de ração, não é vômito e não é por alergia. É porque seu animal ou está comendo muito ou está comendo rápido, tá? Muitas pessoas falam isso. Troca ração e fica trocando ração. Não vai funcionar, tá? Porque o seu animal está comendo em quantidade elevada ou rápido. Então tem que colocar uma quantidade bem pouquinha e ir repondo para ver se o gato não vomita. Tá bom? Porque isso não é um vômito. É uma regurgitação. Nesse caso aí da bilha, realmente é o vômito, tá? Eu só quis explicar isso antes. É porque muita gente pensa que é vômito e não é. Nesse caso que tem a bilha aí, é porque seu animal, ele talvez tenha um... Ele esteja estressado, tá? Estressado e ansioso. O gato, quando ele vai ficando estressado e ansioso, o fígado dele sofre muito. Ele costuma ir bilhas, tá? Nem é por causa da alimentação, hein? Sim, alguma coisa que esteja acontecendo com ele. Ou estresse, ansiedade, pode ser que o estômago dele esteja ácido demais também, tá? Pode ser por causa de uma alergia? Pode ser por causa de uma alergia. Mas sem investigar essas outras coisas antes e pensar logo que é uma alergia, pode ser um pouco arriscado. Porque às vezes você troca a ração e não vai solucionar o problema, tá bom? Entendi. Tem que tirar esse acesso à rua, fazer o uso do Feliway na tomada, tá? Às vezes usar um catnip pra ter vários momentos ali durante o dia que o animal vai ali no catnip pra relaxar, tá? Às vezes tá faltando enriquecimento ambiental, às vezes tá faltando caixas de areia. O ideal é de uma a duas por gato, tá? Então se você tiver vários gatos na sua casa, às vezes uma só faz, é pouco. Às vezes tem que ter vários potes de comida e fontes de água durante a casa, porque o que mais estressa o gato é falta de recurso, tá? Então assim, às vezes é falta de recurso pra fazer as suas necessidades básicas, falta de recurso pra comer e beber e tédio. Então assim, às vezes tem que ter realmente brinquedinhos, tá? Tédio também causa bastante estresse em gato. Aí então usar o Feliway, Feliway ele é o verormônio da mãe, tá? Ele tende a dar uma aliviada boa no estresse, o animal fica bem mais calmo, tá? Então ajuda bastante e enriquecer o ambiente, colocar mais fundos, colocar mais potinhos de comida, caixinhas de areia e é isso. Vamos ver se vai melhorando. E vai verificando com o seu veterinário pra às vezes fazer um ultrassom e verificar como que está esse fígado, tá bom? Porque às vezes no exame de sangue vai vir e tá bem, mas no exame do ultrassom o fígado não está bem como você acha, tá bom? Vale muito a pena fazer um ultrassom nesse gato seu aí. Eu não sei se na sua cidade tem condição, mas aqui na minha cidade eu trabalho com uma moça que vai em casa, tá? Eu não sei se você sabe, eu faço atendimento em domicílio, então eu vou na casa das pessoas e eu tenho uma colega que vai na casa fazer ultrassom também. Não sei se você vai ter essa mesma condição aí na sua cidade. Muito obrigado. É isso então, gente. Vocês têm mais dúvidas, alguma coisa? Está cedo ainda. Eu não pretendo fechar a live não. Mas se vocês não tiverem dúvidas, eu já vou fechar a live, tá bom? Eu não sei se vocês estavam aqui no início. Eu vou fazer essas lives como as dúvidas vão acabando. Eu estou fazendo todo dia, às vezes fica um pouco puxado para vocês. Às vezes vocês não vão ter mais dúvidas, vão parar de acessar as lives. E para mim, às vezes, fica um pouco cansativo também. Então eu vou fazer na terça e na quinta-feira às 19h30, tá? Toda terça e toda quinta. Anota suas dúvidas e traga elas na live, tá bom? Essa live, o objetivo dela é sempre tirar dúvidas e trazer esclarecimentos sobre como você vai criando o seu pet. Eu vou trazendo o que eu vejo no meu dia a dia também. Porque às vezes, por causa da minha rotina clínica, eu sou obrigado a estudar demais. Então eu trago o que é de mais novo para vocês. Porque eu vejo coisas acontecendo na minha rotina clínica e eu preciso estudar sobre aquilo. Para não ficar desatualizado, tá bom? Aí eu acabo trazendo aqui para vocês também. Estafilococcus sp. O que que acontece? Estafilococcus é a coisa mais comum que existe. Estafilococcus tem na pele, tem na boca, tem na orelha, tem nas axilas. Estafilococcus é uma das bactérias mais comuns que existem, tá? Então, assim, achar estafilococcus não é algo que você precisa se preocupar. Mas, se está fazendo o tratamento e foi instituído pelo seu veterinário, está tudo certo. Precisa matar essa bactéria, mas ela é uma das mais comuns que existe. Não precisa se preocupar. Qual que é o problema? Quando você acha uma bactéria super rara e que você não sabe nem tratar ela, tá bom? Entendi. Então, segue a dica da sua médica aí, porque realmente, às vezes, um ingrediente ou outro que muda na ração vai melhorar bastante a saúde intestinal do seu animal, tá bom? Dica. Deixa eu ver. Aqui. Certo. Vou levar... Eu não sei qual dica sobre o quê, porque eu tenho um monte de dicas. Mas, eu precisaria que fosse um pouco mais objetivo pra dar a dica. Eu tentei achar um comentário que conectasse a essa dica que você quer. É, vou levar o exame amanhã para o veterinário. Isso mesmo, leva pra ele observar e instituir o melhor tratamento possível. Provavelmente não vai ser um antibiótico tão forte, porque é uma bactéria muito comum, tá? O Staphylococcus é uma das mais comuns que tem. Meu cachorro come Golden Light e quero dar Biofresh. É uma excelente troca, tá? Cuidado na dosagem, porque se ele já come Light, a Biofresh, ela é uma ração mais robusta. Então, você nunca vai dar a mesma quantidade. Muito provavelmente ele vai comer bem menos, tá? E vai ficar mais tempo associado, porque tem mais fonte de proteína, tá? Na Biofresh. Então, é uma excelente troca. Mas, cuidado pra não dar a mesma quantidade das duas. Porque a Biofresh, ela tem muito mais densidade calórica, porque ela é uma ração mais completa. É uma ração melhor, tá? Então, provavelmente vai ter mais nutrientes em menos quantidade, tá? Então, tenha esse cuidadinho especial. Meu gato fica o tempo todo se lambendo e com isso tá caindo bastante pelo dele. O que pode ser? O gato é normal que ele vai fazer a sua higiene. O que que acontece? Às vezes o pelo está caindo e por isso ele está lambendo. Porque o gato, ele não suporta sujeira no seu corpo. Então, às vezes ele tá reconhecendo o pelo que está caindo como sujeira no corpo. E por isso ele tá se lambendo. Então, o que que a gente precisa olhar? Seu animal tá passando por um momento estressante? Estressante, um momento estressante pode fazer cair muito pelo. Eu não sei se você tava na live um pouco mais cedo. Eu expliquei algumas coisas que vai causar estresse no seu gato. Mas, principalmente, algum intruso no ambiente, você adotou um novo gato, alguma coisa assim. Falta de recurso, ou seja, tem pouco pote de comida, tem pouca fonte de água, tem pouca caixa de areia. E outra coisa que também irrita ele é o tédio. Então, tem que ter enriquecimento ambiental, brinquedos, arranhadores, aquelas peninhas. Tem que ter um momento que você vai brincar com ele, tá? Pra ele poder gastar energia. Sabendo que não está estressado, o que que é uma outra coisa que pode causar muita queda de pelo? A verminose. O gato, porque ele se lambe muito, muito higiênico. Importante fazer a desverminação dele trimestralmente, de 3 em 3 meses, tá bom? E, fora isso, a ração, às vezes, está sendo insuficiente. Às vezes, compensa fazer a troca da ração, porque, às vezes, mudando a ração, cai menos pelo, tá bom? Às vezes, pegar uma ração mais cara, melhor, tá bom? Então, a gente precisa ver essas três coisas. Geralmente, em alguma delas, o seu gato vai estar o problema dele, tá bom? Minha gata está com creatinina alta, tá? A creatinina é um ingrediente muito bom. Agora, creatinina alta é ruim, tá bom? A creatinina alta pode ser desidratação. Então, vamos tomar um cuidado especial com a hidratação do seu gato. Compra fontes, espalha fontes, compra sachê. Então, tenha muito cuidado. O seu veterinário falar que isso acontece muito em gatos que come com a creatinina suprema, ele está um pouquinho enganado, tá bom? Tem mais a ver com a hidratação do seu pet do que a qualidade da ração. Se ele come apenas ração, ele precisa estar comendo sachê. Ele está te dando um sinal que ele está desidratado, tá bom? A creatinina alta é um sinal de desidratação e o próximo passo é uma doença renal. Então, interceda antes, tá? Não precisa trocar ração, não. Insere sachê, insere fonte e bola pra frente, tá? Porque a 4 Supreme é uma excelente ração. Então, muito pouco provável dela estar causando isso. Mais provável que seja uma desidratação. Muito obrigado pela rosa. Ficou claro pra você, Vanessa? Porque a gente precisa entender o motivo de cada coisinha ali no exame, tá bom? A creatinina isoladamente estará alta. Muito provavelmente o seu gato está ingerindo uma quantidade insuficiente de água. Só precisa dar 3G de vermífico quando o seu animal está tomando vermífico plus, tá? Se não é plus, é somente um dia. A não ser que você esteja comprovado no exame coprológico que o seu animal esteja com algum verme. Aí você tem que dar dose de ataque e pode ser 2 a 3 dias. Agora, se é plus, é obrigatório ser 3G, senão você não mata giard e não precisava estar comprando vermífico plus. O vermífico plus, ele é só pra matar giard. Aí, se você não dá 3G, você não mata giard e não precisava estar dando plus, tá bom? Então, é... Se for só odrontar o gato, não for odrontar o plus, não tem necessidade de ser 3G, a não ser que você esteja fazendo um tratamento com o seu veterinário especificamente pra matar algum tipo de verme que você fez o exame coprológico e viu que tinha verme. Então, muito provavelmente o seu gato está te dando um sinal que o rim dele pode estar querendo escapar um pouquinho a mais de água e por isso ele se desidrata. Faça um ultrassom nesse gatinho que deu a creatina alta, tá? Porque eu estou falando de coração mesmo. A ração tende a não dar esse problema aí, tá? Esse achado não é um achado muito comum em ração, tá bom? Então, faz o ultrassom, às vezes o rim do seu animal está deixando vazar muita água. Então, o animal começa a urinar um pouco mais e nessa aí ele desidrata mesmo tomando sachê e todas as outras coisas. Aí ele já teria que estar comendo ração renal, tá bom? Então, faz o ultrassom, vê se esse rim está bem, tá? Porque a creatinina sozinha talvez não serve suficientemente pra isso. E tem que ver o quanto que essa creatinina mudou. Se tiver uma alteração muito pequenininha, às vezes não tem necessidade de tanta preocupação. Agora, se tiver muito alta, é importante, tá bom? É importante em todos os animais que estiverem tomando vermífago, tomar depois de 15 dias. Por quê? O animal, ele usa a língua como papel higiênico, tá? Aí o que que acontece? O animal, tanto o gato quanto o cachorro, ele faz as fezes do vermífago e elimina tanto o verme quanto os ovos. Aí ele vai se limpar e ele acaba ingerindo o ovo novamente. Aí quando você dá o vermífago 15 dias depois, você elimina o restante, entendeu? O fim do fim do verme que poderia estar lá, tá bom? Esse reforço com 15 dias é muito importante. Eu falo pouco dele porque geralmente já é um lucro a pessoa tá dando vermífago por 3 dias. Mas é importante fazer esse reforço com 15 dias. Entendi. É, se toma só spoton, tá ótimo. Aí não tem como ser plus mesmo, né? Eu acho que não tem nenhum spoton de... De plus, né? Eu acho que não tem. Inclusive era importante fabricar, né? Vou fazer essa semana que vem. Já tive gatinho renal, eu sofri muito. É importante, sabe? Porque às vezes é o dia daquele animal. Naquele dia ele bebeu pouca água e você fez o exame nesse dia. Às vezes foi muito estressante. Pode ser tantas coisas. No ultrassom você tira essa dúvida. Porque às vezes não é nada e você tá preocupando, tá? Mas assim, ração eu acho pouco provável. Ração tem mais relação com problema urinário do que problema renal. Creatinina alta é mais um problema renal, tá bom? Tem animal que vai ter problema urinário e a creatinina dele vai tá super bem. Power Cat. É, não tá tão alta, né? Essa creatinina aí, ela tá até não tanto aceitável. Falar um pouco da ração Power Cat. A ração Power Cat, eu não tô com acesso aqui. Inclusive eu esqueci de trazer o celular aqui. Eu vou ficar te devendo porque eu não conheço a ração, tá? Se eu for olhar aqui, eu vou desligar a live. E eu esqueci de trazer o outro celular porque ele não estava com bateria. Mas eu gravei vários vídeos explicando o que você deve olhar. A ração, você tem que olhar principalmente as fontes de proteína. Sendo de cat, né, gato, é importante você observar se vai ter muita proteína de origem vegetal. Gato, ele é estritamente carnívoro, tem que ter pouquinho vegetal nessa configuração dos ingredientes. Então pega o saco e olha. Tem muito ingrediente de proteína vegetal. Milho integral moído. Farelo de soja. Farelo de surgo. Isso aí tudo é fontes de proteína vegetal. É o indicativo que é uma ração de baixa qualidade, tá bom? Farinha de carne e ossos também. É um ingrediente de baixa qualidade. Até 1.4 é bem aceitável, tá? Creatinina. Acima disso, até 1.6, geralmente a desidratação é acima de 1.6, problema renal. Vale a pena trocar Royal Canin por Fórmula Natural Fresh Meat? Vale muito a pena. Muito a pena, assim. É uma razão infinitamente superior, tá? Só não vale a pena a troca se o seu animal estiver fazendo um tratamento com a Royal Canin. Por exemplo, a Royal Canin Diabetic. Aí se você fizer a troca, você vai atrapalhar o tratamento. Agora se for as duas Royal Canin, a Royal Canin normal e a Fórmula Natural Fresh Meat é uma troca excelente. Assim, você está trocando um gol pela Ferrari, tá bom? Muito bom. Mas obrigado pela atenção. Esse Sport tem milhos transgênicos, é. Então muito provavelmente está usando a fonte de proteína vegetal que é de baixa qualidade. Eles usam isso para baratear a ração. Oi, boa noite. Fala um pouco da ração excelência salmão e arroz. A ração excelência, ela era uma ração muito famosa no mercado. Eu não sei por que saiu, tá? Ela é boa, tem um bom custo-benefício, tá? Na sua maioria ela não é a melhor do mercado, mas também não é a pior. É aquela ração que está ali no meio, vale a pena pelo custo-benefício. Então ela é mais ou menos assim, tá? Ela não tem pretensão de ser a melhor, mas para o que ela serve, que é o custo-benefício, é uma excelente ração. Tá bom? Fala sobre esse... Muito obrigado, Vanessa. Espero ter te ajudado e te despreocupado. O grande questão é que as pessoas às vezes veem o exame, veem as coisas e ficam preocupados em excesso. E como você falou, você já teve um gato com problema renal. Então eu imagino o seu desespero de ter pego um exame desse. Às vezes você ouvir o profissional acaba te acalmando, tá? Fala sobre a Special Dog Gold. É a mesma questão de excelência salmão e arroz, tá? Ela é uma ração visando custo-benefício. Todas as Special Dog e Special Cat é uma ração que vai muita proteína vegetal para baratear a ração, tá? Ela é boa porque ela é uma ração com bom custo-benefício e é melhor que whiskas e essas coisas que tem no supermercado, essas rações de supermercado. Não é a melhor do mercado, mas se é o que você tem condição de comprar, tá ótimo, tá bom? Principalmente para quem tem muitos animais. Então é uma boa ração visando custo-benefício. Existem melhores, tá? Mas pensando em custo-benefício, é uma excelente ração em Special Dog. Ele come a Mini Indoor, mas está recusando. Tentei trocar pela ND, mas ele odiou. Pensei na forma. Vou te dar um testemunho aqui. A Mini Indoor, ela é uma ração que tem o sabor um pouco ruim, tá? Todos, eu tenho uma hospedagem aqui em casa, todos os animais que vieram comendo ND, eu defendo muito ND, tá? Sou veterinário que defende ND, gosto dela, visando somente ingrediente. Mas todos os animais que vêm comendo ND para cá recusam a ração. Aí eu dou a fórmula natural da minha filhinha, eles comem ração. Porque eu fico preocupado de ficar um, dois, três dias sem comer, aí eu não deixo, dou um pouco da ração da minha bebê. E ela come a fórmula natural e eles comem. Não sei por que que isso acontece, a ND é uma excelente ração, tem carne fresca, tem tudo para ser boa, mas tem muitos pets que não gostam do sabor dela. Não sei por que isso acontece. A fórmula natural não tive esse problema, tá bom? Acontece, realmente a fresh meat por não ter grãos, às vezes você estava dando um ND com grãos, você vai ver muita diferença, tá? Porque a fórmula natural, ela não tem grãos, aí para de fermentar. Se o seu animal era um animal que solta gases, igual esse pug aí do comentário, vai melhorar bastante, bastante mesmo. Porque a tendência é fermentar e produzir menos gases, tá bom? A Grand Plus, pensando entre a excelência e a Grand Plus, elas são bem semelhantes, tá? A Grand Plus, ela vai ser melhor do que a Golden, ela vai ser melhor que a Origins, ela vai ser melhor que a Special Dogs, Special Cat. Mas pensando na excelência, ela vai ser um pouco semelhante. Inclusive, se for para cães, elas são muito semelhantes, mas se for para a gata, a Grand Plus vai ser melhor que a excelência, tá bom? Porque a Grand Plus para gatos vai carne mecanicamente separada, que é uma das melhores fontes de proteína. Comprimido? Comprimido de quê? Tem uma gatinha que vive com a gengibre inflamada. Eu faço o tratamento com o estormorgil, mas com dias, com 15 dias volta toda a inflamação. O que devo fazer agora? Ela está tomando por 30 dias, o estormorgil. O que acontece? A gengibre inflamada, você precisa saber o motivo disso aí. Geralmente, quando o gato dá isso, é porque ele está com estomatite crônica. Geralmente, é por acidez demais no estômago, que começa a subir para a boca e a boca vai ficando ácida e vai dando umas espécies de afta na boca, tá? E a gengibre fica muito inflamada por causa disso. Então, às vezes, vale muito a pena investir em comprar aquelas graminhas para gato, para eles comerem, tá? Para diminuir um pouco o pH. Às vezes, mais do que dar o estomorgil, cuidar do pH desse estômago, tá? Eu gosto muito de tratamento mais naturais, tá? Então, por isso que eu estou falando das graminhas. Existem remédios para diminuir esse pH? Existe. Mas meio que vai ficar escravo pelo resto da vida do remédio. Eu não sou muito a favor disso. E também dá alguns petiscos que façam o seu animal limpar os dentes, que vai ajudar a gengiva a dar uma desinflamada. Principalmente, ossos crus de galinha, tá? De frango. Então, o externo, o pescoço, os sobrianos ali, a sobrecu que o povo fala, né? Tem gente que dá asinha, tá? Com muita higiene, muito cuidado com o seu animal. Já está com a gengiva inflamada. Tenha muito cuidado na higiene. Se você não quiser dar totalmente cru, faz o seguinte. Coloca uma água quente, assim, meio que fermentada. Você coloca sal nessa água, você mergulha essa carne, esse alimento do gato que você ia dar cru. Mergulha nele por uns 10 segundos e já tira. Só para entrar um pouco de sal e para entrar um pouco de matar as bactérias mais superficiais, tá? Vai estar cru ainda, mas vai ter esse benefício de matar um pouco das bactérias, tá bom? A questão desse comprimido, eu realmente não entendi. Liso ou usa. Eu não entendi se você está falando vermífico ou está falando de vermífico, o que que é. Existe vermíficos de suspensão oral, VetMax Plus, VermiQ, tem várias indicações aí. Suspensão oral, que é líquido, né? Mas com 15 dias volta toda a inflamação, devo fazer... Minha cachorrinha come golden de arroz e salmão há um mês, mas esses últimos dias ela cheira e não come. O pacote é o mesmo? Pode ser que o pacote esteja começando a perder o sabor, tá? O que que ajuda bastante é você sacudir essa ração, sacode essa ração para a gordura da ração voltar, se misturar ela para o sabor voltar, tá bom? Porque às vezes a ração vai ficando velha, se for o mesmo pacote há um mês, pode ser que a gordura esteja se depositando no fundo da ração. Aí, no fundo do pote, ou no fundo do saco. Aí você sacudindo a gordura tende a ir dando uma melhorada e vai carregar o cheiro da ração por toda a ração de novo e também o sabor, tá bom? Pode ser isso. Pode ser tantas outras coisas, porque quase todas as enfermidades tiram o apetite, às vezes ele tá começando a querer dar uma febre, por isso que ele não come. Pode ser que ele esteja um pouco chateado com você em alguma situação que acontecer, tá querendo te dar alguma... Tipo, ah, não vou comer, como birra. Pode ser tantas coisas, mas falando sobre ração, é importante quando ela tá quase acabando, você ter esse cuidado de sacudir ela para não perder o sabor, tá? Essa graminha aí que o comentário que você esperou falou de fazer graminha com milho de pipoca tá muito na moda e ajuda bastante, tá bom? Frango com osso tem que ser cru, tá bom? Aí se você quiser fazer desse jeito que eu te expliquei para dar uma quebrada nas bactérias, pode ser uma alternativa, mas não pode deixar cozer, porque se cozer o osso fica oco, tá bom? Aí ele fica oco e quebrar disso pode machucar seu animal. Minha gata não aceita o comprimido, queria indicação de vermelho diferente. Gente, tem o mectal que ele é pastinha, tá? O mectal, ele é uma pastinha, então ele... o animal vai se sujar, ele vai querer lamber depois. E tem o vetmax plus suspensão oral, que ele é líquido, aí você põe direto na boca. Aí você vê o que é melhor para o seu gato, tá bom? Mas tem essas duas alternativas que eu estou te dando aí, vetmax plus suspensão, mectal gatos, ele vem em forma de pasta. Indicação de uma ração boa para ajudar na queda do pelo. Qual que é a raça do seu animal que está com essa queda de pelo? Dependendo, tem a queda de pelo que é normal, tem aquela queda de pelo anormal, tem a queda de pelo da muda. Isso muda muito de raça para raça e tem algumas raças que são de alto desempenho. Então, o que que acontece? O animal, quando é de alto desempenho, se ele não tiver comendo caloria suficiente, ele tende a perder pelo. Então, às vezes você vai ter que comprar uma ração de alto desempenho, às vezes você vai ter que comprar uma ração mais natural, porque às vezes ele tem sensibilidade alimentar, está fermentando. Então, vale muito a pena a gente saber o que que é isso que está acontecendo, o tipo de pelagem do seu animal ou a raça, tá? Se você não sabe a raça, ele é... Ele é meio custosinho, assim, questão de raça, você não sabe se ele é sem raça, se ele é misturado, o que que é. Me fala o tipo de pelo que fica mais fácil de eu te ajudar. Mas, vale muito a pena comprar rações livres de grãos. Se for para te indicar, sempre compra ração livre de grãos, que elas têm uma tendência a não fermentar, não fermentando, não elimina os resíduos da fermentação, que costumam dar problema nos pelos, dar aqueles avermelhamentos na pata, irritação ao redor do ânus, na boca, tá? Então, tem a fórmula natural Fresh Meat, tem a natural da Guabi Grain Free, que é livre de grãos, tem a ND Grain Free, tem a Bio Fresh Grain Free, todas essas aí podem ajudar muito na questão do pelo do seu animal, tá bom? Mas é igual eu te falei, se for um animal de alto desempenho e não está dando calorias o suficiente, às vezes aumentar na quantidade da ração já ajuda, e às vezes o verminho está atrasado e você pode dar a melhor ração do mundo. Com o verminho ficou atrasado, o seu animal vai continuar com queda de pelo, porque os vermes vão comer partes dos nutrientes, tá? Por isso que dá queda de pelo. O pelo fica mais opaco e quebradiço. O aplicador, quando você comprar, pede pra te ensinarem, tá? Como que usa, porque tem gente que não sabe usar, compra e fica com o aplicador de comprimento em casa, porque não sabe usar, tá bom? Mas é uma boa alternativa, sim. Comia a Golden ao Premier, agora está comendo excelência. Ela é vira-lato misturada com pinte. Tá, o animal de pelo curto, ele solta muito pelo. É uma coisa que a gente precisa sempre entender. O animal de pelo curto solta muito pelo. Tem a queda de pelo normal e tem a queda de pelo de doença. Então, a gente precisa tirar toda a possibilidade de ser falha nutricional, ração e tudo, e dar os vermífugos e trocar a ração. Sendo misturado com pinte, pode ser que tenha uma tendência a ter sensibilidade alimentar. Vale muito aquela troca que eu te falei por algo mais natural livre de grãos, tá bom? Porque o pinte tem sensibilidade alimentar. Então, olhar bem essa condição, porque o animal de pelo curto, ele solta muito pelo. É normal, porque o pelo dele chega no tamanho máximo, ele destaca pra nascer outro. Então, ele fica nesse rodízio o resto da vida. E aí, você pega um animal, achando que não vai soltar pelo, porque não tem pelo curto. Não é peludão, né? E, às vezes, um shih tzu vai soltar muito menos pelo do que um pinte. E ele é peludão. Porque o shih tzu, ele tem crescimento contínuo do pelo. Então, o pelo dele cresce e você tem que aparar. Já o shih tzu, o pinte, ele cresce e solta, cresce e solta, cresce e solta. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da live. Eu acho que eu estava um pouco meio desanimado hoje. Ou vocês não sentiram isso? É porque eu passei dor de cabeça hoje o dia inteiro. Por causa da enxaqueca. E essa luz está me incomodando um pouco. Porque eu gravo no escuro com uma luz direta no meu olho. Desses ring light. Aí, isso acaba me irritando um pouco. Mas eu acho que eu consegui me expressar bem. Falar tudo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? E desculpa qualquer coisa. Como é o nome das rações livre de grãos. Vou escrever pra você aqui agora. Eu tô chique agora sem escrever, gente. Eu tô chique. Tchau. O comentário que você esperou foi mais rápido do que eu. Eu dou alimentação natural depois de maratonar por quase todas as marcas. Isso aí você é muito abastada, abençoada por ter condição financeira de comprar, tá bom? Porque esses dias eu tava fazendo um orçamento pra um animal pra comer alimentação natural e ficou mais de 700 reais por mês. Não é todo mundo que tem essa condição, né? Então uma ração natural, uma alimentação natural bem balanceada fica muito mais cara do que ração. Então, infelizmente, eu tenho que ensinar aqui sobre as rações porque não é todo mundo que vai ter essas condições. Existe ração muito boa no mercado. Pode sim, tá? Husky pode tanto quanto deve, tá? Porque o husky é um animal bem ancestral, vai fazer muito bem pro estresse dele, as coisinhas. Ele comer, roer esse osso, tá? O importante é você dar ossos grandes pra evitar que ele se engasgue, tá bom? É isso aí. Fazer esses cursos de alimentação natural e montar as marmitas. Tenha muito cuidado de sempre fazer os exames uma vez por ano, duas vezes por ano, pra ver se tá com as vitaminas em dia, tudo em dia. Porque quase sempre falta vitamina, às vezes precisa suplementar, não precisa, tá? Fica só com esse cuidadinho aí. E é isso, pessoal. Boa noite pra vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe a noite de vocês. Nos vemos na terça-feira e quinta-feira, às 19h30, tá? Essas lives vão acontecer na terça e na quinta-feira, às 19h30.